A gente volta agora a falar do caso da holandesa torturada e supostamente estuprada em um estúdio de tatuagem no bairro Parquelândia. O homem apontado pela vítima como o autor do crime recebeu com exclusividade a nossa equipe de reportagem em casa e alegou inocência, Manuela Braga. São versões que estão sendo apresentadas à polícia e uma delas é a desse rapaz que também vai falar conosco agora, você vai ver a reportagem. A gente tem que salientar que tudo isso está em meio a uma investigação muito complexa e a polícia está tendo a cautela necessária para chegar a um denominador comum e avaliar realmente a questão do crime que houve dentro desse estúdio de tatuagem. Vamos acompanhar. A volta ao estúdio de tatuagem apontado como o local do suposto estupro da jovem holandesa é para contar a versão do jovem que está sendo apontado pela própria vítima de que teria sido estuprada. Nós conversamos aqui com o Kaique que chamou a nossa reportagem para contar a sua versão sobre o fato e ele nega peritoriamente qualquer tipo de relação consentida ou não com a jovem. Ele disse que sequer manteve qualquer tipo de relação com ela e que ela mesma mandou um áudio aqui para as colegas, para os amigos em comum, dizendo que havia sido estuprada, mas em outra data posterior e numa praia e não aqui na casa. A gente vai conversar aqui com o Kaique que é apontado como o suposto estuprador da jovem holandesa e você nega essa acusação. Nega essa acusação porque até no dia que ela fala que foi estuprada no áudio, que tem um áudio que ela fala que foi estuprada no sábado, sendo que no sábado eu não estava aqui. E na sexta-feira ela fez a acusação de que eu tinha estuprado ela. A menina que agrediu ela fez a agressão, partiu para a agressão com ela por conta que ela fez essa acusação, porque ela disse que eu estuprei ela na quinta e na sexta ela falou para a menina, entendeu? Na quinta ela estava por aqui e falou que na quinta eu estuprei ela e na sexta ela contou a notícia para a menina. E no sábado ela já tem outro áudio falando que acabou de ser estuprada na praia, tá entendendo? E isso tudo está uma bagunça, isso tudo está uma história totalmente mal contada que estão me acusando, botando meu nome no meio, estão difamando minha imagem, estão difamando o nome do meu estúdio, estão sendo bombardeados na internet, tudo por conta disso. Entendeu? E você teve realmente alguma relação com ela? Eu não tive relação com ela, não tive contato com ela, a gente nem conversava, a gente tinha pouco contato mesmo, que até ela já veio para cá já de amigos em comum, de outros amigos que ela veio, ficou com um amigo nosso, aí depois ficou com outro amigo nosso e acabou simpatizando e foi ficando pela casa e a gente acabou que ela ficou por aqui. Mas nem contato, nem conversar, nem trocar ideia eu tinha com ela, nem um desejo sexual, nem nada, nada eu tinha com ela, nada. Aqui, nessa casa, entre você e ela, não houve nenhuma relação sexual? Nessa casa não houve nada, não houve nada, nem outro canto teve. Como é que tu pretende provar isso, Kaique, já que numa acusação de estupro, a fala da vítima tem um peso probatório muito grande. Ela informa, inclusive, que houve a conjunção carnal pela frente, por trás. E como é que você pretende provar a sua inocência no depoimento que vai prestar aí ao delegado? Eu vou, se for preciso, fazer corpo de elite, se for preciso, fazer o que for, eu vou atrás, eu já vou abrir um BO, vou abrir um processo contra essa acusação. E tudo que for preciso fazer para provar minha inocência, eu vou fazer, eu vou correr atrás, porque isso é uma acusação muito grave, que pode manchar o meu nome para o resto da minha vida. Kaique garante que tem prova sobre sua inocência e que já repassou todo esse material para o delegado Wilder Brito, que está presidindo as investigações. O delegado, por sua vez, vai ouvir novamente a vítima e outras pessoas que precisam ser ouvidas também como testemunha. E ao final é que ele vai ter um parecer sobre o que aconteceu. Não há dúvida sobre a questão da tortura e nem os motivos pelos quais elas foram praticadas. Segundo a vítima, aliás, segundo a acusada, seria por causa de um falso testemunho, de uma calúnia em relação ao Kaique. Já o Kaique garante que não teve relação com essa jovem e que está de consciência tranquila. Ricardo Lima para o Cidade 190. É, situação não está fácil não para bandido, viu? É, situação não está fácil não para bandido, viu?